Boa tarde Barra, boa tarde todos ligados no J9 Notícias. Olha, policiais da Força Tática do 19º Batalhão de Polícia Militar de Pedreiras localizaram uma moto CG 125 branca que possivelmente foi usada em pelo menos um dos assassinatos ocorridos na última sexta-feira em Trisidela do Vale. Em uma conversa formal com o doutor Márcio Mendes, delegado de polícia ele disse para mim não ter certeza ainda se a mesma pessoa cometeu os dois crimes ele acredita que não, ele acredita que um crime não tem nada a ver com o outro. Essa moto foi recuperada nas proximidades ali do cemitério do bairro do Diogo através de uma denúncia anônima. Essa moto que nós estamos falando aí, que vocês viram aqui em nossas imagens, ela foi tomada de assalto na última sexta-feira por volta das 19h em frente ao comercial praiense ali próximo ao comercial praiense, ali nas proximidades da rua da Prainha. Inclusive, o proprietário da moto já veio até a delegacia para receber a moto de volta. Ele ainda assustado com a situação, não quis falar a nossa reportagem não quis comentar sobre o assunto. Eu estou aqui com o soldado Everton da Força Tática pra saber do Everton, como foi que vocês chegaram até essa moto? Através de uma informação anônima, ligaram para o 190, para os números disponíveis e disseram que havia uma moto que estava misada em um cemitério nas imediações da MA247, que liga os municípios de Pedreiras à Joselândia. Chegando lá, a gente verificou a veracidade dos fatos e realmente confirmamos. A moto estava lá, tinha um matagal e estava bem escondida no local. Estava com chave e tudo, sem placa. Essa moto, ela tem toda a característica da moto usada nos crimes ocorridos entre eles dela no Vale? Possivelmente. O que nós temos de informação é que ela foi a tomada de assalto e ela bate com algumas características, que a Polícia Civil está fazendo todas as investigações atinentes ao caso. A Polícia Militar, no caso, localizou a moto e qual foi a providência tomada logo após. Fizemos um bioinformativo e repassamos todas essas informações à Polícia Civil, que vai proceder com as investigações do caso.